Uma grande árvore, ou pelo menos um grande galho, caiu em cima deste veículo, aqui na Avenida Paraná, esquina com a Rio de Janeiro. Dentro do carro estava o Valdir, ele que acabou deixando a esposa na esquina, ali da catedral, e parou aqui no semáforo. Teu sinal vermelho, ele parou e de repente, um barulho. Era um grande galho caindo em cima do carro dele. Valdir tá aqui, Valdir. Ô susto danado aí de manhã, né? Ah, cara, não é comum você ter uma árvore em cima caindo em cima do seu carro, né? E você ainda tá despreocupado pensando em outras coisas, você acaba levando um susto muito grande, sim. Ainda mais que a árvore tinha muito galho, muita folha, ela escureceu de repente em cima do carro, fechou tudo para a brisa. Mas tá tudo bem, só foi danos materiais mesmo. Você acabou de deixar a esposa ali na esquina? Acabado de deixar a esposa aqui, é o caminho que eu faço todos os dias, né? Então eu deixei a esposa ali perto do bosque, para o trabalho dela, e desço todos os dias aqui. Até quando eu desci, o sinal, o semáforo ficou laranja. Eu quase que passei laranja, mas por ser uma faixa de pedestre muito larga, eu segurei, né? Aí não deu, porque fiquei parado um pouquinho, tinha um rapaz varrendo a rua, e eu vi que ele correu. A hora que ele correu, eu achei estranho, mas era a árvore que estava caindo. Eita, tá aí o Valdir. Valeu, valeu. Esse é o Valdir, o dono do carro. A CMTU já está aqui no local, cortando a árvore que ficou em cima do carro, na Paraná, esquina com a Rio de Janeiro. O dono do carro.